Então vamos lá! Gente, a coisa que vocês mais me pediam nesse canal era para eu explicar o porquê e como que é meu processo de tomada de decisão para incluir ou não uma empresa na minha carteira, que é por que eu decido me tornar sócio de uma empresa, já que eu sou um investidor que acredito muito nos negócios e não em cotação e tudo mais, vocês sempre me perguntam, ah, mas o que você usa para saber se uma empresa é boa ou ruim, como é que você decide, como é que você encontra essa empresa? E aí eu criei uma série de vídeos chamado Empresas da Bolsa, onde eu vou falar de cada empresa da minha carteira. Lembrando que isso aqui não configurou na recomendação de compra e é muito importante você saber disso, por quê? Porque você pode estar vendo esse vídeo em um momento que já faz muito tempo que eu comprei Clabin. Por exemplo, Clabin faz muito tempo já, já tem mais de um ano que ela está na carteira do canal, eu não aumentei meus aportes nela recentemente e não aumentei os aportes, por exemplo, em crise. Então se você estiver buscando alguma solução para um problema momentâneo seu, não adianta copiar essa série de investimentos aqui, porque são investimentos de longo prazo e que eu aproveitei momentos específicos e fui lá e comprei as ações. Então não configurei a recomendação de compra e se você comprar uma empresa só porque você viu esse vídeo, você corre risco sério de errar feio, tá bom? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sou investidor há muitos anos, não muito na verdade, 8 anos, mas eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho uma noção de onde eu estou colocando meu dinheiro e vocês vão entender agora a tomada de decisão. Eu achei mais fácil mostrar como eu faço na prática do que explicar. Eu poderia ter feito um vídeo generalizando e explicando quais os critérios que eu uso são esses, mas cada empresa tem um critério muito diferente. Então por que eu incluí Clabin na minha carteira? O importante é a gente começar, eu começo sempre do começo, os motivos que me atraíram nessa empresa. Então antes de eu pensar em comprar uma empresa, eu tive um momento que eu fui atraído por ela. E eu olhei ali Clabin, Clabin é uma empresa, para quem não sabe, que tem 122 anos de idade, então Clabin é uma empresa que foi fundada em 1899, ela é de um setor que no Brasil é extremamente forte, então o Brasil é o maior fabricante de celulose do mundo. E a Clabin está nesse setor aqui. Ela é, portanto, uma das empresas, é uma das únicas chances que você tem de ir no Brasil e investir em uma empresa que é líder do segmento dela, tá bom? Então eles são, o Brasil está na liderança do mercado de celulose e a gente tem uma empresa aqui de celulose. Depois eu vou explicar o que é celulose, por que eu gosto das empresas de celulose de um modo geral. Ao longo do vídeo vocês vão entender todo o processo de tomada de decisão. É importante vocês entenderem que meu cérebro funciona por etapas. Primeiro eu gostei, depois eu investiguei, depois eu fui discutir a história da empresa, depois eu fui atrás dos indicadores econômicos e cada coisa no seu devido momento. Então no começo, primeiro, o que me despertou curiosidade nela? Então isso aí já começou assim. Ela leva muito a sério o compromisso ambiental. E uma das coisas que colocou a logo da Clabin na minha cabeça foi que quando eu era criança, teve um dia da árvore e ali tinha uma cartilha da Clabin explicando o dia da árvore. Eu estava no meu colégio, eu recebi uma cartilha. Talvez você tenha recebido também essa cartilha, se você tem aí seus 26, 25 anos. É porque do meu colégio e nos colégios vizinhos, eu lembro que todo mundo recebeu. Então eu tinha uma cartilha explicando o dia da árvore e a Clabin falando sobre sustentabilidade, sobre como produzir papel, explorar o meio ambiente ali de maneira sustentável. E a Clabin é líder realmente nesse setor. Mais pra frente a gente vai ver também. Mas isso me faz ver que é uma empresa muito inteligente. Em vez de você ficar fazendo propaganda pra um monte de adultos, como você é uma empresa centenária de 122 anos, por exemplo, naquela época eu recebi isso, a Clabin não tinha nem 100 anos ainda, muito provavelmente. Ela foi lá, pegou uma criança que estava ali aprendendo e ela colocou na fase estudantil dessa criança que ela é uma empresa com compromisso social e com sustentabilidade. Eu vou botar a logo da Clabin aqui. Muito provavelmente quando você vê essa logo, se você passou por esse processo ali, por essa fase onde a Clabin explicou isso pra você e tudo mais, você olha pra essa logo aqui e você tem uma sensação de conforto, você tem uma sensação de segurança, porque essa cartilha passava isso e foi colocada na sua escola quando você era criança. Ela faz isso seriamente, ela não faz só cartilha. Ela é muito boa na sustentabilidade, mas ela é muito boa também em fazer o marketing desse tipo de coisa. Então, muito provavelmente, quando você olhar a logo da Clabin aqui, o editor vai colocar, quando você vê a sua logo verdinha com um casinho branco ali, você sente um alívio, porque você vai lembrar muito provavelmente dessa época e vai lembrar que a Clabin é uma empresa que é preocupada com o futuro e preocupada também com os jovens. Então, ele pensa muito na visão dos jovens ali quando eles ainda são crianças, porque aí é muito mais fácil você mudar a visão de uma empresa para uma criança de uma empresa quando ela ainda é criança do que depois de adulto. A Clabin vai fazer isso muito bem nas categorias de base ali. Então, ela é a maior empresa de celulose do Hemisfério Sul, não só do Brasil, como do Hemisfério Sul. Se remover a produção da Clabin do Brasil de celulose, o Brasil deixa de ser o maior exportador de celulose do mundo. Tanto que a Clabin é grande, vocês terem uma noção. Tem a concorrente da Clabin, que é a Suzano, que eu também tenho carteira, mas esse vídeo é só sobre Clabin. Então, a gente não vai falar sobre isso. E se remover a produção dela em eucalipto, que eu estava falando, porque eu falei em celulose, mas é porque é das plantas de eucalipto e tudo mais. Então, eu estou falando da plantação de eucalipto, que é o uso das florestas. No uso comercial das florestas, a Clabin é uma das líderes mundiais. Ela tem mais plantação de eucalipto do que alguns países inteiros, somados. Então, um país inteiro, somando todas as empresas de celulose daquele país, a Clabin costuma ter mais fazendas, mais florestas, do que esses países, florestas de eucalipto, do que esses países somados, somando a produção de todas as empresas desses países. Do que a maioria, porque ela é muito, muito grande. Então, o market share hoje, do Craftleaner, e depois eu vou explicar para vocês o que é o Craftleaner, é 42% hoje da Clabin, por isso eu gosto dela, 50% no papel cartão, eu vou explicar também o que é, 50% nos sacos industriais, e apenas 18% nas caixas de papelão, que é o negócio que ela começou agora. A Clabin, então, tem 19 unidades industriais, sendo 18 no Brasil e uma na Argentina. A Clabin tem mais de 19 mil colaboradores diretos e indiretos. A Clabin tem 4 unidades de negócio principais, que são o Florestal, Celulose, papéis e embalagens. Então, o Florestal, ele trabalha com a venda de toras de madeira, a Celulose é a Celulose Crua mesmo, tem dois tipos de Celulose, eu vou explicar para vocês mais para frente também, e tem os papéis e ela produz também as embalagens. Então, tem um mix de produto mais extenso do que todas as outras empresas de celulose do Brasil, incluindo o Suzano, que é a concorrente direta dela no Brasil. Ela é a primeira no setor e ela foi a primeira a obter também a certificação do FSC, que é o Forest Stewardship Council, o conselho que define quais empresas estão fazendo a coisa certa e tudo mais. Ela recebeu isso e foi a primeira empresa no setor de celulose e papel a receber essa classificação. Ela é uma das empresas mais sustentáveis do mundo, foi considerada pelo sexto ano seguido, é uma das empresas mais sustentáveis do mundo, isso para mim é muito sério, então empresas que trabalham com o meio ambiente e tudo mais e que geram um impacto, que a gente sabe, as empresas que estão preocupadas com isso, elas são as empresas do futuro, porque nem uma empresa séria vai conseguir sobreviver destruindo o próprio fruto de benefício, o próprio coisa que ela precisa para trabalhar, então o meio ambiente, o meio ambiente é uma ferramenta de uma empresa, se ela não trata bem o meio ambiente, eu já não invisto nela, para mim é uma das coisas que já desclassifica qualquer empresa ali, se a empresa não tem pelo menos uma tentativa ali de minimizar os impactos delas, mas a Clavin não tem só uma tentativa de minimizar, a Clavin leva isso bem a sério, como eu estava falando para vocês, então ela é uma empresa de baixo impacto, ela usa energia renovável, ela tem 100% da água dela tratada, que ela usa para fazer as coisas e volta para o setor hídrico e tudo mais, então ela tem um faturamento consistente ao longo de décadas, isso aqui são todos os fatores que me mostraram que a Clavin era uma boa empresa, então um faturamento consistente, uma empresa antiga, todos esses quesitos aqui que eu falei para vocês, o setor onde ela atua, o fato de celulose ser um dos maiores setores do Brasil, tudo isso me fez gostar de Clavin, então eu falei, agora, depois que eu entendi isso aqui, ah, me chamou a atenção, isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção, significa como parar e comprar a empresa no outro dia? Não, agora eu preciso conhecer a empresa, então me parece que essa empresa é boa, o que a gente faz? Agora a gente vai estudar, o processo desse de tomada de decisão, às vezes eu levo 3 meses para decidir incluir um ativo na minha carteira, então um monte de gente viu eu começar ali um processo da carteira em mais ou menos fevereiro e tudo mais, na hora que eu fiz aquele primeiro vídeo, mas o processo de decisão por trás disso ali são de 3 meses no mínimo, 2 meses, 3 meses pesquisando sobre empresa, estudando, às vezes eu junto até 89 documentos aqui, inclusive eu fiz um artigo, fiz um artigo não, o Matheus fez, que é quem está me ajudando no site, fez um artigo aqui sobre Clavin também, então você pode ir lá no site do Investor Sardinha, que vai ter por escrito alguns detalhes ali, tem informações, que aqui pode ter e que lá não tem, e vice-versa, que lá pode ter e aqui não tem, então vale a pena ler as duas coisas, ler e assistir aqui o vídeo também, tá bom? Então não é a mesma coisa escrita, muita gente estava pensando que é, e depois me fala, nossa, mas tem informação que você falou no vídeo que não estava lá exato, porque é um texto completamente diferente, é um texto complementar, você não pode usar só uma referência para você escolher comprar uma empresa ou não. Então a história da Clavin começa como? Depois que eu pesquisei isso aqui, entendi, gostei do setor, tá, Raul, e aí? Aí eu fui pesquisar a história da empresa que eu gosto muito. O Maurício Freeman, ele vem da Lituânia para o Brasil, para Santos mais especificamente, e ali ele fabricava cigarro, né, então ele importava papel, e importava também tabaco do exterior para a produção ali dele, a caseira dele ali de cigarros. Numa dessas, ele começou a perceber que não existiam, né, porque ele percebeu justamente isso, que não existia empresa que fazia papel no Brasil, porque se ele estava tendo que trazer de fora, percebeu, porra, não tem uma empresa que faz papel no Brasil, que loucura é essa? Mas a gente está falando de 1899, você tem que lembrar que a gente não está falando de 1899, né, a gente não está falando nem do século XX, a gente está falando do século XIX, então faz muito tempo que a cabinha existe. Então, percebendo ali isso, que não existia nenhuma empresa de papel e tudo mais no Brasil, que nem trabalhasse com papel, na verdade ele trazia o papel de fora e tudo mais, ele percebe ali esse gapo e junta com o irmão dele, com três irmãos, na verdade, e um primo, né, então aqui está o nome de todos eles, esse é o Maurício, o cara fundador mesmo da empresa, é o Maurício Freeman Klabin, então ele se junta ali com os irmãos dele, o Hesseu Klabin e o Salomão Klabin, e com o primo, o Miguel Laffer, que até hoje, essas empresas, isso aqui tem muito a ver ainda com a história da empresa, depois vocês vão entender, e eles fundam a empresa chamada Irmãos Klabin e Companhia, então ele já tinha o dinheiro ali da produção de cigarro dele, depois que ele veio para o Brasil, em Santos e tudo mais, ele compra a companhia gráfica Klabin, então aí começa aí, eu vou colocar o logo aqui para vocês, da empresa gráfica Klabin, vocês tem que lembrar que na época gráfica ainda era escrita com PH, e empresa com Z, um negócio muito engraçado aqui da história deles, aqui que começa. Então eles começam a produzir papel, arrendando ali uma empresa, uma fazenda, primeiro eles produziam nessa gráfica ali, eles produziam material para contabilidade, para banco, para esses tipos de empresas todos, eles tratavam o papel, ou seja, colocar ali tipografia e tudo mais, esses papéis, e produzir também letreiros, tudo mais que era feito antigamente, se não tinha um impressor na casa das pessoas e tudo mais, então tinha uma gráfica que fazia isso, hoje em dia as gráficas existem, mas funcionam de maneira bem diferente do que funcionava nessa época, isso não vem muito ao caso, então eles começam a produzir papel, depois que eles têm uma alta demanda de papel, eles já eram um grande consumidor de papel, por causa da gráfica, eles decidem começar a produzir papel, arrendando uma fazenda, então eles arrendam uma fazenda ali perto, não era deles, não era de propriedade deles, eles arrendam a fazenda, e começam a constituição da empresa fabricadora de papel, então a CFP, então eles montam a primeira empresa fabricadora de papel ali da época, em 1924, elas passaram 25 anos, desde que a Clabin foi fundada, fazendo tabaco, depois ela comprou uma gráfica, depois da gráfica eles usaram bastante papel, e aí eles chegaram a constituir a empresa fabricadora de papel em 1924. Aí em 1934, a Clabin adquire uma fazenda em Monte Alegre, que é a primeira fábrica de papel e celulose integrada do Brasil, porque como é que funcionava antes? Alguém produzia celulose, enviava para uma fábrica que transformava isso em papel. A Clabin foi a primeira empresa que teve as florestas próprias, então eles começaram a plantar as árvores para derrubar, para fazer a celulose, e depois fazer o papel ainda. Então eles ficavam com as três etapas ali, do mando faturamento de celulose e tudo mais. Eles fizeram isso aí, então em 1934. Aí chega aqui, isso depois da era Vargas, porque a era Vargas foi um período de grande crescimento e incentiva as indústrias ali. Então quando a gente fala em Getúlio Vargas, e ganhei mais ou menos em 1930, alguma coisa nesse sentido, a era Vargas, ele começa a incentivar as indústrias, e aí a Clabin adquire a fazenda de Monte Alegre para participar desses incentivos e tudo mais, para ganhar dinheiro ali em 1934, e produz essa primeira fábrica. Então não é à toa também, tem que lembrar da época, especificamente da época, parece fácil que a gente vai pulando dados. Então eu estou só dando um apanhado geral aqui. Aí em 1947, o Jornal do Comércio é produzido 100% com o papel nacional produzido pela Clabin. Você fala assim, como assim? O que tem a ver isso? Então você tem que entender aqui que depois do pós-guerra, em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial. Fica muito difícil trazer qualquer coisa da Europa ou de qualquer lugar. Importações se tornam um negócio muito difícil. Os jornais na época usavam papéis importados para produzir jornal. Você imagina o custo que não era produzir um jornal nessa época. E aí em 1947, a Clabin consegue dar conta de produzir papel para sustentar um jornal grande, o Jornal do Comércio. Então ele é feito 100% com papel nacional pela primeira vez na história da imprensa. Então é um jornal, finalmente um jornal produzido 100% no Brasil, desde o papel às notícias, não só as notícias. Agora vem aqui, a gente entra em 1955. Passam-se os anos do jornal, a Clabin produzindo, atendendo jornais, cada vez mais jornais, produzindo os tipos de papel que eles produziam, atendendo a demanda interna. Vem o Juscelinão dos drones aqui, o Juscelino Kubitschek. Eu anotei o Juscelinão dos drones, é o que eu coloquei. Então entra o Juscelino Kubitschek em 1955 pra falar nisso, pra falar nisso, quem edita nosso vídeo é o Evander dos drones. Pode manter essa parte aqui, Evander. É o Evandim dos drones, o editor, por isso que eu coloquei Juscelinão dos drones pra ele botar a foto do Juscelino Kubitschek, que entra aí em 1955. E aí, pra quem não sabe, o Juscelino Kubitschek era um grande cara a favor da indústria, ele queria levar o Brasil pra outro tempo. Inclusive, com isso ele criou boa parte da dívida que a gente conhece hoje, apesar de ter dado certo, ter passado rodovia, dele ser lembrado como um grande presidente, eu também acho que ele foi um grande presidente desenvolvimentista, mas você tem que entender que ele queimava dinheiro feito doido, e por isso criou Brasília e tudo mais, e por isso vinha a expansão, realmente a expansão da malha rodoviária brasileira, e ficou muito fácil pra clavim atravessar o Brasil inteiro, levar papel pra todo lado. Então, em 1968, em 1974, logo depois que acaba o mandato ali, do Juscelino Kubitschek e tudo mais, aí a gente começa ali com a época militar e tudo mais, ocorre a expansão das fábricas nas regiões sul, norte, sul, sudeste e nordeste, em 1979, a clavim, em 1979, você não entendeu errado, a clavim faz ali o seu processo de IPO, ela abre capital na Bolsa de Valores do Brasil. Então, em 1998, a clavim passa a ser a primeira empresa das Américas a ter a sua certificação feita ali, eu já falei isso pra vocês, em 2004, após a reestruturação, a clavim foca no ramo de papéis e embalagens, em 2008, é inaugurado o projeto de expansão, MA 1100, a unidade de Monte Alegre passa a ser uma das 10 maiores fábricas, presta bem atenção nisso, uma das 10 maiores fábricas de papéis do mundo, e a clavim figura entre as 6 maiores fabricantes globais de cartão, de papel cartão e fibras virgem, tá? Então isso aqui é muito importante aqui. Então eles criam em 2016, uma agora pra 2016, o projeto Puma, o projeto Puma 1, vai ter o 2 agorinha, peraí que vocês vão entender, que o 2 é parte atual da história. Então em 2016, pouquíssimo tempo atrás, 4 anos atrás, a unidade de ortigueira, no Paraná, representa o maior investimento da história da clavim, que passa a comercializar celulose de fibra curta, eucalífico, celulose de fibra longa, pinos, celulose fiúfe, e assim, praticamente, dobra a sua capacidade de produção, na história deles, eles dobraram a capacidade de produção, e passa a ser esse impériuzão, que a gente conhece hoje em dia. Aí vem 2019, quando você pensa que a clavim, já tinha dobrado as posições da clavim, já estava muito grande, a clavim decide, que ela quer ir mais longe ainda, ele cria o projeto Puma 2, que tornará a clavim, a terceira maior revendedora, de craftliner do planeta. O que é o papel craftliner? Então aqui, isso é uma coisa, muito importante, para vocês entenderem. Para poder fazer caixas, para o e-commerce, por que a clavim está fazendo esse investimento tão agressivo? Para fazer caixas do e-commerce e tudo mais, para poder trabalhar com essas caixas que estão tendo agora, porque eles viram como o mundo estava evoluindo muito rápido, eles, para trabalhar com essas caixas de e-commerce, eles tiveram que fazer esse investimento, para eles se tornarem um grande conhecedor de craftliner. O e-commerce cresce no mundo, cerca de dois dígitos por ano, em todos os países do planeta. Então, em todos os países do planeta, se você considerar a quantidade de e-commerce, de vendas digitais acontecendo, está crescendo a dois dígitos por ano. Então, está sendo a coisa mais rápida, a mudança, a revolução mais rápida que já aconteceu. A clavim já quer estar preparada para atender essa demanda, então ela vai ser a terceira maior produtora de papel craftliner, que é esse papel dos onduladinhos ali, que se usa para produzir essas caixas que a gente recebe por correio. Então, quando a Amazon cresce, quando a Magalu começa a vender por internet, quando todo mundo vende, a clavim vai ganhar muito dinheiro. Não só no Brasil, como no mundo. Ela vai ser a terceira maior do mundo. Você imagina que ela vai atender toda a América do Sul, que é o que ela já faz, e vai conseguir atender o mundo inteiro ainda. Isso diz muito sobre os investimentos. Então, aqui, vocês já entenderam um pouco do que a clavim faz aqui, um pouco da história da clavim. Agora, vamos para o que a clavim faz especificamente. Raul, beleza, entendi a história da clavim, achei muito bonitinho, Maurício, cara legal, bacana. A empresa cresce a roto, a gente deu para ver, cresce desde a Era Vargas, a empresa existe, está sempre bombando, toda vez que tem um boom. Ela está no boom junto, ela é uma empresa que está à frente do tempo dela, dá para você ver que desde o começo, ele começa com uma história. Por isso tecnologia e inovação, lembra sempre que eu invisto em empresas de tecnologia e inovação. Então, por isso a clavim está aqui. Você vê que sempre que vai ter um movimento ali, a clavim já antecipou ele, inclusive agora com o Craftliner, já está antecipando esse movimento, e ela é a primeira empresa a lucrar com qualquer movimentação atípica que exista. Então, qualquer tipo de movimentação que vai para o futuro, que vai para o norte, a clavim está indo junto. Então, um pouco antes, ela já se prepara. Parece que os caras têm uma leitura muito boa do momento histórico. Então, sempre eles estão preparados para crescer. Então, a clavim faz exatamente o quê? Raul, bacana, gostei da história, mas exatamente o quê? Dout, que vem o dinheiro, como é que funciona? Então, a clavim produz hoje papel e celulose, tanto para consumo interno, quanto para exportação. Ela é uma das maiores exportadoras de celulose do mundo, e papel também. Muita gente confunde os dois ativos, mas são coisas diferentes. Então, papel é o resultado final, e a celulose é a matéria-prima que transforma em papel. Então, ele derruba as árvores ali e tudo mais, ele tem as próprias florestas, e aí depois ela derruba as árvores e produz. Vende tanto as toras também, a clavim também vende as toras de árvore, quanto vende a celulose, quanto vende o papel já faturado, o papel para as pessoas usarem, a celulose para as empresas fabricarem seus produtos de papel, e ela também fabrica os próprios produtos de papel para concorrer. Então, ela concorre em todos os níveis ali da esfera, em todos os níveis da esfera da produção de celulose, a clavim está dentro, inclusive na venda de tora de madeira. Dentre os principais produtos da clavim estão hoje, a gradinha de long neck, daquelas gradinhas de cerveja, se você já tomou cerveja ali, você já viu que vem naquele pé que é feito de papel, se você compra cerveja aí que vem de garrafinha, você já viu que é feito de papel. O papel cartão, que é usado para fazer sacolas e tudo mais, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. As caixas de papelão, papel higiênico, sacola de papel, e também o saco industrial também para várias empresas. Você já deve ter visto o saco industrial quando fala de cimento, mas ele tem várias outras aplicações, só usei esse exemplo para ficar mais fácil para você. além da celulose branqueada e a integrada. Ela negocia também a venda de tora de madeira, como eu já falei, e ela é dona atualmente de 557 mil hectares de floresta. Sim, 557 mil hectares de floresta. Coloca aqui o número de campos de futebol para mim, ô Evander, coloca aqui o número para as pessoas terem uma ideia, porque eu sei que vocês gostam muito de fazer essa comparação em campos de futebol, todo mundo gosta. Tá bom, então vocês já entenderam que ela é lucrativa, que ela é foda e tudo mais, não chegamos nem nos indicadores econômicos ainda, a gente só fica contando a história da clavim aqui para você e o que ela faz. Por que eu tenho clavim? Por que eu acredito nas perspectivas para o futuro? Porque a empresa já desse tamanho, ela tem que ter um mercado muito grande a ser explorado para eu decidir entrar nela, senão eu ia ficar ganhando só o dividendo que ela já paga hoje em dia e tudo mais. A primeira coisa, a clavim não está satisfeita, ela nunca está satisfeita, ela sempre cresce cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, em 2019, a gente está falando de agora, depois de uma empresa centenária, ela foi a primeira aqui das empresas celulose a começar aqui o e-commerce dela, então ela começou um e-commerce para o consumidor, popular mesmo, o consumidor direto, ela vende ali caixa de pizza para pequenos empresários, ela vende caixas para você enviar para o correio, se você tem um e-commerce aí, inclusive eu recomendo que você veja, os preços são bem competitivos, é a clavim4u.com.br, ela vende tudo lá nesse site, você pode dar uma olhada, eu vou deixar aqui para vocês também. Ela tem o papel craftliner, ela já está adiantada, eu falei para vocês ali sobre isso atrás, ela já está adiantada na demanda de caixas para o correio e tudo mais, ela tem ali no site dela os demonstrativos de a quanto que está aumentando a demanda dela para o papel craftliner, por quantas pessoas estão comprando mais, cada vez que o e-commerce coloca, ela mostra em gráficos que isso tem uma relação direta com o e-commerce, ou seja, quanto mais o e-commerce no mundo cresce, e eu acredito que ele vai crescer para caramba, mais a clavim ganha dinheiro, a clavim está no negócio extremamente perene, mudar a celulose nunca mudou da forma que ela é feita, então você derruba a árvore, pega a celulose, faz papel, produz produtos, a gente tem uma perspectiva aí de países como Índia e China começarem a usar papel higiênico muito em breve, muito em breve mesmo, a gente vai ver esses países começarem a usar papel higiênico, porque eles ainda não utilizam, e isso vai ser um grande mercado do futuro, eu anotei muito mais coisa aqui, é muito difícil falar sobre tanta coisa que eu acho de clavim, eu poderia falar sobre oito horas sobre clavim, eu estou tentando se sintetizar aqui, em um vídeo que eu acho que vai ficar com pelo menos 25 minutos, por isso que eu estou tentando acelerar aqui o mais rápido possível, para falar muito conteúdo para vocês, que ainda querem entrar em mais assuntos. Então, o e-commerce digital cresce dois dias, como eu falei, tem um papel da Índia e China, tá, eu não vou aqui ficar falando, ainda tem um papel celulose, quanto mais o plástico está sendo substituído no mundo, se você pegar os gráficos do planeta, eu vou ver se eu consigo colocar aqui também para vocês, os gráficos do consumo de plástico caem, quanto mais isso acontece, mais o plástico bolha, mais o que cai, você pega o papel cartão ali, e mais ele aumenta, então as pessoas vão ter que fazer papel de, aquela sacola que você usa de papel, sabe aquela mais resistente, eu não tenho nenhuma aqui, aquilo é feito de papel cartão, e a clavim é uma das maiores produtoras daquilo do mundo, então você tem que entender que tudo indica que papel é a nova onda, e por isso eu tenho o clavim e também tenho o suzano, que é a concorrente da clavim, já é um negócio extremamente lucrativo, já é um negócio extremamente sólido, já é um negócio centenário, e agora ele é o negócio do futuro, então, ela tem tudo o que precisa para a empresa ser incrível, ela está num setor perene, extremamente provada ao longo do tempo aí, extremamente bem administrada, ainda tem uma perenidade ali também na administração e na diretoria, até onde as pessoas são sócios dela, os controladores ainda é a mesma empresa das irmãos clavim lá, é uma empresa que depende, tem meio familiar, e ainda, se você olha o nome das holdings que controlam, a Kik, que é a empresa hoje em dia que controla a clavim, que é dona da maior parte dos sócios on ali, eu vou falar mais sobre isso para frente, ela ainda é da mesma grupo, então ela está em tudo, 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 para ser uma das maiores empresas do futuro ali, uma das maiores empresas do futuro, e os caras têm visão ali, quando você fala de clavim, as pessoas pensam, nossa, mas por que clavim está investindo tanto, você está vendo, eles estão se preparando já, para um mercado que não existia ainda, então eles já começaram com uma, dois ali, porque vira um crescimento digital, nenhuma empresa toma uma decisão tão rápida dessa, a clavim não está preocupada com os próximos 5 anos, com os próximos 10 anos, ela é uma empresa preocupada com a vida, por isso que é uma empresa que durou tanto, ela está sempre 50 anos avançada em relação aos competidores dela, às vezes até mais, e aí ela está se alavancando agora no momento certo, com a estrutura certa, com o jeito certo de fazer isso, e eu acho que a clavim vai ser uma empresa incrível, então por isso eu tenho clavim, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, então vamos falar de KLBN11, então, quem está com as ações de clavim? Vamos falar agora quem está com as ações de clavim, na mão de quem que dá essas ações, com quem está o controle acionário e tudo mais, como está dividido isso, vou colocar os quadros aqui para vocês, então tem KLBN11, que tem 828 milhões de ações e units aqui, 77,87% dessas ações estão com outros aqui, que eles não especificam, 6,30% das ações, 6,90% das ações estão com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento aqui, sócios tranquilos, o The Bank of New York também tem aqui 7,58% das ações, e o Monteiro Aranha, que é a maior holding societária deles, tem 7,65% das ações. Agora aqui a gente vai nas ações da KLBN4, então aqui a gente tem 3,425 milhões de ações disponíveis de KLBN4, uma parte aqui está comigo, devia ter aqui, 1%, mentira, quem que dera se eu tivesse 1% de clavim? Porque ia terminar a ser muito rico. Então, 7,21% dessas ações aqui estão com o The Bank of New York, 78,94% estão com outros, o Monteiro Aranha tem 7,28% também das ações preferenciais, além das units, e aí o BNDES tem 6,57% também das ações de KLBN4, podia bem que vender aí pra gente jogar isso aí no mercado. Agora da KLBN3, que são as ações ordinárias, que dá direito a controlar a empresa, essas ainda vai ser uma surpresa pra vocês agora, se vocês se lembram bem, a 54,61% ainda está com a Kik, que é a Ico e Barra de Black, que são a antiga companhia dos irmãos Klavim. Então ainda tem aqui 54,61%, ainda é controlada pela mesma família, e 47,39% está na mão de outros. Então o Klavim irmão ainda tem... Eu fui dar uma investigada ali em quem eram os donos dessa empresa, dessa parte dos 54,61% ali da Kik, da companhia dos irmãos Klavim, Klavim irmãos e companhia, é o nome da empresa, por isso que é Kik. Então essas empresas ali, elas têm como sócias várias holdings, o que me faz pensar que muito provavelmente foi distribuída aí pros filhos dos filhos do Klavim, ou pros próprios filhos dele, que talvez ainda estejam vivos. Então aqui você tem, Darum Participações S.A., são um grupo de várias holdings, o Dow Job Participações S.A., o Wesley Participações S.A., GL Holdings S.A., Glim M.Dass Participações S.A., o Jacob Klavim Laffert Administração e Participações S.A., o LKL Participações, o Miguel Laffert, essa aqui é muito interessante, o Miguel Laffert, você lembra dele lá no começo? Então ainda existe uma empresa com esse nome, Miguel Laffert Participações S.A., provavelmente descendentes, né? Eu acho que ele já deve estar morto, muito provavelmente, e a Presch S.A. Então é o seguinte, daria pra gente descobrir quem são os donos dessa holdings? Daria, daria pra gente desvulgar os nomes aqui, tudo mais, mas eu acho que se eles criaram uma estrutura de holdings aqui é porque eles não querem tanto aparecer, os que já aparecem ainda, se a gente já conhece, já sabe o nome deles publicamente. Então vamos aqui agora, cara, pros indicadores aí de Klavim. Então o PL da Klavim é dos bonitos, tá? Não é dos mais bonitos do mundo, mas é bonito ainda, então é 25,38. Ela tá sendo negociada a um valor patrimonial de 2,84 vezes, não é o número mais feliz do mundo, eu sei pra você que é fundamentalista. O dividend yield dela é isso, que eu tô falando na data de hoje também, não na data da minha compra, né? O dividend yield dela hoje é 5,4%, então ela distribui bons dividendos aí, muito bons dividendos, principalmente com o preço que ela tá agora. A margem bruta da empresa é de 33,3%, a margem líquida é de 7%, o ROI da empresa é de 11,2%, e aí você pode ver aí as dívidas dela e tudo mais, o valor de firma, eu vou deixar isso pra vocês no quadrinho aí, mas também vocês sabem que no Fundamentos tem tudo isso lá disponível. O vídeo de hoje foi só, eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês o porquê que eu gosto tanto do mercado de celulose, porque, tipo, você é um dos meus setores favoritos, como vocês podem perceber, porque eu tenho tanto ela quanto Suzano, mas a Klavim é uma das minhas empresas favoritas da Bolsa, uma empresa que eu gosto muito da história, adoro a forma como funciona a diretoria e tudo mais. O vídeo de hoje foi só, espero que vocês tenham gostado, cara, não deixa de se inscrever nesse canal, porque amanhã, se não me engano, vai ter um vídeo de uma outra empresa que eu gosto pra caralho, se você se inscrever, você não vai perder esse vídeo, então se inscreve, o vídeo de hoje foi só, um beijão e até o próximo vídeo.